A primeira fase de preparação do ano letivo Concluída a primeira fase de preparação do ano letivo, inicia-se agora uma nova etapa. É o momento de pôr em curso medidas para o sucesso e prevenção do abandono escolar, previstas na revisão da estrutura curricular, no despacho da organização do ano letivo, no decreto-lei que regulamenta a escolaridade obrigatória e no Estatuto do Aluno e Ética Escolar em discussão neste momento no Parlamento. É objetivo do Ministério da Educação e Ciência a melhoria dos resultados reais dos alunos e o aprofundamento da autonomia das escolas. Neste sentido, lembramos que estão em discussão pública as novas metas curriculares de cinco disciplinas, nomeadamente português e matemática, que ajudarão a organizar as atividades letivas, os manuais escolares e a avaliação escolar. É também necessário garantir que o alargamento da escolaridade obrigatória até os 18 anos se traduza num maior sucesso escolar dos nossos alunos. Surge um conjunto de funções educativas que não existiam nas escolas, mas que importa agora assegurar. Estas medidas permitem potenciar os recursos disponíveis nas escolas. Todos os professores são necessários para o sucesso escolar dos nossos alunos. Estamos certos que as medidas agora apresentadas contarão com o apoio de toda a comunidade educativa. Diretores, técnicos, alunos, pais e, principalmente, professores, são fundamentais para a qualificação real dos portugueses. Muito obrigado a todos. Boa tarde.